O Governo do Estado vai disponibilizar o passe livre estudantil para alunos da rede pública de ensino que vão participar do Enem no próximo final de semana. Cada estudante vai ter direito a quatro bilhetes. Vamos ao vivo com o repórter Gorete Santos para saber como o estudante pode solicitar o passe livre. Mais uma vez, bom dia Gorete. Bom dia novamente, José, a todos que nos acompanham. Na verdade, o estudante não vai ter que fazer esforço nenhum. O cartão vai chegar a eles diretamente nas escolas da rede pública e estadual de ensino aqui em Teresina. A gente vai ter mais detalhes agora com ela em Gera. Ele que é superintendente de ensino superior da Secretaria Estadual da Educação, pode trazer esses detalhes para a gente. Inclusive está aqui com uma réplicazinha do passe livre, acaba de receber para que seja distribuído para os alunos. Abrir aqui para a gente dar uma olhada como é que vai ser esse passezinho, o cartãozinho aqui. E esse cartão que todos eles vão receber. Você mencionava que, na verdade, eles vão ser entregues, todos os cartões serão entregues aos alunos na própria escola. Quais foram os critérios estabelecidos para que eles tivessem acesso a esse cartão, Helen? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Joel. Seus amigos do Notícias da Manhã. Bom, o aluno que vai receber esse cartão é o aluno da rede pública estadual. Isso é um programa da Secretaria de Estado da Educação, que faz parte de um programa maior chamado de Pré-Nem-Seduq. Foi lançado pela secretária, a deputada Jean Dias, no início desse ano. É a Educação que vem trabalhando ao longo do ano com várias ações para o aluno, em especial, da rede pública, que vai realizar a prova do Enem agora em 2016. Esse, em especial, é o passe livre Enem. É uma carteirinha, um cartão que tem crédito suficiente para o aluno transitar nos dias 5 e 6 de novembro no transporte público da capital. Como que o aluno faz para receber? Primeiro, ele tem que ser um aluno da rede estadual de ensino. Está numa escola pública do estado da capital. E está no terceiro ano, que é o ano principal que vai realizar a prova do Enem, e ter a sua inscrição confirmada na prova do Enem. Esses são os pré-requisitos. Está no terceiro ano de uma escola pública, devidamente inscrito e com a sua inscrição confirmada para a prova do Enem. Como que você recebe? Pode ficar na sua escola, que o cartãozinho vai chegar até você. Nós vamos entregar para as nossas gerências regionais. Temos 5 gerências regionais na capital e as gerências regionais vão chegar até a escola. O interior do estado tem alguma facilidade também para os estudantes? Bom, pensando no interior do estado, como no interior do estado nós não temos o transporte coletivo, mas nós temos uma outra dificuldade. O Piauí tem apenas 32 pontos de aplicação de prova para o Enem. São 32 municípios apenas que terão aplicação de prova do Enem. Ou seja, nós temos aí quase 200 municípios que têm estudantes e que no seu município não contam com local de aplicação de prova. Qual foi a estratégia da Secretaria de Estado de Educação? Colocar o transporte escolar à disposição desse aluno. Nós temos uma logística também montada com as nossas gerências regionais do interior, que já passaram para a gente os pontos onde nós temos estudantes que realmente precisam do transporte escolar. E com essa logística, junto com nossos parceiros do transporte escolar, nós vamos disponibilizar ônibus gratuito para que esse aluno saia do seu município, do município onde ele reside e que ele consiga chegar no município de aplicação de sua prova do Enem. Eu quero agradecer então, superintendente de ensino superior da SEDUC, o Alencheira trazendo essas informações importantes para que ninguém deixe de fazer a prova do Enem, já que a abstenção no ano passado de OES foi mais de 20% e uma das causas é exatamente a falta de dinheiro para pagar o transporte público. Vale lembrar que o cartãozinho só tem validade nos dias 5 e 6, depois disso não dá mais para usar. Jó Elson?